É no meio delas Eu fico logo bem Quando há um bailarico para o meio logo Sozinho nunca fico, sozinho nunca estou Começo a dançar, a música que der Nunca mais posso parar, rodeado de mulher Entre olhar e sorriso sei que eu gosto de estar Quando há um bailarico procuro sempre o meu par Começo a dançar, a música que der Nunca mais posso parar, rodeado de mulher É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem De segunda a sexta-feira ando sempre a pensar Na hora e no dia que o baile vai começar E não importa o estilo, se é bonito ou feio Se houver festa boa eu estarei lá no meio Entre olhar e sorriso sei que eu gosto de estar E quando há um bailarico procuro sempre o meu par E não importa o estilo, se é bonito ou feio Se houver festa boa eu estarei lá no meio É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas, eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas, eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas, eu fico logo bem